E o Sistema Único de Saúde ampliou a oferta de medicamentos para quem tem hemofilia grave, uma alteração genética que dificulta a coagulação do sangue. Alexandre tem hemofilia, uma alteração genética e hereditária no sangue, que provoca uma desordem no mecanismo de coagulação. A doença pode provocar hemorragias e levar a danos nas articulações e até a perda de mobilidade do paciente. O tratamento do rapaz é feito em casa, três vezes por semana. Ele recebe os medicamentos gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde. A mãe ajuda a aplicar as injeções. Se a gente fosse comprar, não ia ter condições. No caso, usou três doses por semana, três vezes por semana, faça um tratamento. Se fosse comprar, seria uma dose absurda. Ia gastar o dinheiro todinho só para remédio. Alexandre conta que a doença não afeta o dia a dia. Ele trabalha e também pratica esportes. Tendo os cuidados necessários, você não tem limitação a nada. Nem de trabalho, nem de academia, nem de futebol, nem de nada. O hemofílico hoje pode se sentir seguro e igual a todos os outros seres humanos. Nas atividades, na vida dele em si, ele pode se sentir mais seguro. O tratamento de hemofilia é feito com a reposição no organismo de proteínas, chamadas fatores de coagulação, que ajudam a estancar as hemorragias. O fator 8 para quem tem a hemofilia tipo A, ou o fator 9 para os pacientes com o tipo B da doença. Atualmente, mais de 10.500 pessoas recebem os medicamentos pelo SUS. Agora, o Ministério da Saúde recomenda aos pacientes adultos com o quadro grave da hemofilia que façam o tratamento usando também o fator 8 de coagulação, o que é chamado de profilaxia secundária, e pode evitar sangramentos graves nas articulações, principal característica da doença. Quando o indivíduo sangra, a gente trata, tá certo? Só que se ele sangra várias vezes na mesma articulação, ele perde a articulação. Então, o que nós vamos estabelecer agora é a profilaxia secundária. Esses indivíduos que já tiveram sangramento, que às vezes já tem uma articulação comprometida, eles podem se beneficiar também do tratamento profilático. Nós tratarmos eles antes e para que eles não tenham o sangramento.